Fiz mandou seguir, Jorge Preá faz a ligação com o Alex, Orelluela na cobertura, Alex ganhou, Alex entrou na grande área, ficou cara a cara, Alex ajeitou, bateu, GOOOOOOOL! É do Sinop, Alex, Alex coloca o Sinop na frente, na falha de Orelluela, Alex, 1 para o Sinop, 0 para o Fluminense, veja mais uma vez, bola dominada pelo Equatoriano, gramada irregular, ele briga com a bola, Orelluela desarmado, Alex ficou cara a cara, tocou por baixo do Júlio César, entre as pernas do goleiro, Alex, 1 para o Sinop, 0 para o Fluminense, Sinop na frente, entre as pernas de Júlio César, festa do Alex, vem para a câmera, comemora, Sinop na frente, Alex. Henrique no pivô, o juiz entendeu que não teve falta, agora sim marcada a falta na sequência, o chute do Adson. Ronaldo está praticamente no meio do gol, autoriza o juiz, Sornosa no capricho, GOOOOOOOL! É do Fluminense! Sornosa cobrando falta por baixo, Júnior Sornosa, empata o jogo em Sinop, na falta, na bola parada, Sornosa, um Sinop, um Fluminense, bola no cantinho do Naldo, esse é o empate do Fluminense com o Júnior Sornosa, belíssima cobrança, um a um, Sinop, Fluminense, bola no cantinho, embaixo, Naldo saltou e não achou, Júnior Sornosa, ele sai para a festa, um a um, Lédio, Richarlison, bem para cima da marcação do Maranhão, Richarlison caiu, é pênalti, Maranhão faz pênalti em Richarlison! Richarlison derrubado, pênalti para o Fluminense! Amarelo para o Maranhão, não há reclamação! Richarlison botou na frente, Maranhão desesperado, fez a falta, falta é clara, vamos ver de novo! Pênalti a favor do Fluminense, Maranhão derrubando o Richarlison, autoriza o juiz, Dourado respira, Henrique Dourado contra Naldo, Dourado com paradinha, bateu o pênalti! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Henrique Dourado! Com calma, com categoria, com frieza, cobrando pênalti, Dourado comemora muito! O Fluminense virou em Sinop! Um Sinop e dois Fluminenses, paradinha, categoria, Henrique Dourado! Virada do Fluminense! Lédio Carmona! É outro Fluminense no segundo tempo, né? Calazans! Douglas! Olha como o Fluminense troca passes com tranquilidade! Mola na entrada da área, Junior Sornossa bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Sornossa de novo! Uma pancada da entrada da grande área, Junior Sornossa! Um Sinop, três Fluminense! Um gol para tranquilizar o time de Abel Braga! Sornossa vencendo o Naldo na bomba! Olha a curva que a bola faz! Junior Sornossa! Terceiro gol do Fluminense! Sinop, um! Fluminense, três! Desencanta Sornossa! Desencanta! Ótimo desempenho dele no segundo tempo, se transformando personagem no jogo, melhor jogador da partida com a camisa do Fluminense! Fez um grande segundo tempo! Desencanta!